O Marcos Saravalli, olha só, traz o tom do mercado nessa quarta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Fala, pessoal. Muito bom dia acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de quarta-feira. As bolsas lá fora com um tom bastante sinalizando cautela nessa abertura. Lembrando que a gente tem alguns dados importantes. O dado mais importante da semana fica para sexta-feira, que é o dado de emprego lá nos Estados Unidos. Mas hoje a gente já tem, de certa forma, uma prévia do que deve ser sexta-feira com os dados do setor privado. E também a gente tem a ata do Banco Central Americano, referente à última reunião, que é muito importante. Mais importante é sinalizar que o mercado já vem precificando uma chance muito grande de começar o aumento de juros por lá já nesse primeiro trimestre, talvez. Uma chance muito grande nesse primeiro semestre. O mercado antecipando principalmente juros. E com isso também fortalecendo o dólar. Na verdade, levando uma desvalorização de diversas moedas e também da nossa por aqui. O nosso dólar se mantém no patamar próximo de 5,70. Inclusive, as projeções na média dos economistas, poucos, a minoria acredita realmente no real se valorizando ao longo do ano perto de 5,40, 5,30. Mas a maioria acreditando num patamar se mantendo próximo de 5,70, 5,80. E alguns até acreditando que possa buscar 6 reais ou até acima em algum momento. Por aqui a gente tem poucos indicadores, alguns dos setores da indústria. Mas a gente tem dois dias do ano já e dois dias negativos por aqui. Enquanto lá fora a gente vê alguns índices batendo novos recordes. Então a gente continua com uma preocupação muito grande em relação à nossa situação fiscal. Principalmente nesse ano de eleição. Então o mercado ainda com muita incerteza nesse ano eleitoral. e trazendo preocupações para todos os indicadores, mas principalmente para a Bolsa. Tá bom, pessoal? Vamos acompanhar aqui. A gente continua vendo uma Bolsa bastante descontada. Mas ao mesmo tempo, acho que talvez aqueles setores com menor ligação à economia local tenham apresentado boa performance com destaque para as commodities, como a gente tem visto já nesses dois primeiros dias do ano. Tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Já já a gente volta para o próximo vídeo, o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. 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 Tchau.